O Brasil diz que é colorido, tem um brilho, ordem e progresso Tiro isso de letra, vejo na bandeira, mas não acho certo Verde, amarelo, azul e branco, é o encanto de um povo herói Pátria amada chora, o verde invigora, quem só destrói Isso é história longa na Amazônia, com confundores Virou uma ameaça, uma só caça, pra vários caçadores Sei que és o meu país, vou ficar feliz, se ele exatar O nó apertado, que te amarraram, pra te explorar Presença de clorofila, é mata-viva, tem devastação Criou-se uma ferida, que é malina, no seu pulmão Amazônia, gente, meus descendentes, vejam que dó A coisa ficando brava, aumenta a desgraça, arrochando o nó A Amazônia, gente, meus descendentes, vejam que dó A coisa ficando brava, aumenta a desgraça, arrochando o nó A coisa ficando brava, aumenta a desgraça, arrochando o nó A coisa ficando brava, aumenta a desgraça, arrochando o nó Legenda Adriana Zanotto